Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui pra falar com vocês sobre dois produtos novos da linha Cherry Blossom, de linha Bruna Tavares. Eu espero muito que vocês gostem, deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Gente, chegaram aqui novidades da linha Cherry Blossom, né? Já tem resenha aqui dos primeiros produtos da linha Cherry Blossom, né? E agora ela me mandou aqui mais dois produtinhos novos e assim, foi auge, engasguei até, foi auge lá no meu Instagram, os pedidos de resenha. Jéssica, corre pro YouTube, grava pro YouTube. Eu perguntei lá no Instagram, vocês querem resenha no Instagram, videozinho, né? Ou pro YouTube, o pessoal quis YouTube, gente. Então eu vim aqui gravar pra vocês, ó. Então o que que veio? BT Cleanser, que é o gel de limpeza, as embalagens da linha Cherry Blossom são muito fofas. Deixa eu mostrar a bolsinha que veio, gente. Sério, eu guardo todas as necessaires da Bruna. Assim, na verdade, de 90% das empresas que mandam, eu guardo as necessaires. Eu já tenho, sei lá, um monte. Coisa mais fofa, a embalagem do BT Cleanser, que é um gel de limpeza facial, gente. Ai, vem 150ml. Eu vou falar um pouquinho dos dois produtos e depois a gente vai entrar em ação com eles aqui, tá? Por isso que eu tô bem maquiadona aqui pra gente testar eles na prática, tá? E temos o BTC Calme. Nossa, BTC Calme. De onde eu tirei isso? BTC Balme. É bálsamo demaquilante, né? Um Cleanse Balme. É assim, ó, gente. Num potão gigantesco. Pensa num produto grande. Olha o tamanho dele. Ele vem com 130g de produto. Cês não tão entendendo. 130g de produto, bálsamo demaquilante. Então ele é bem grandão. Deixa eu pegar aqui um produto pra vocês terem uma noção de tamanho. Ai, ai, cadê meu produto da Bruna agora? Ó, esse daqui não é o creme, mas ele é a mesma embalagem do creme. Tratamento da Bruna. Ó, só pra vocês terem uma noção de tamanho. Ó o tamanhão dele, gente. Ele é muito grande. Então assim, é um potão mesmo de bálsamo demaquilante. Cadê? Era pra vir com a espátula. Ah, eu acho que ela vem aqui dentro. Não, não veio. Será que eu perdi já? Ah, eu acho que eu perdi já. Mas enfim, eu tenho uma ali e eu vou utilizar ela. Louca, né? Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho, então. Vamos começar pelo bálsamo demaquilante da linha Cherry Blossom. Ele já está à venda nos sites, né? E principalmente lá na Sunset Cosméticos, que sempre chega os produtos da Bruna assim bem rápido. É, eu tenho o cupom de desconto lá no site, que é Jéssica. Só pra primeira compra, tá? Então se você nunca comprou lá no site, pode entrar lá e usar meu cupom Jéssica, que vai te dar um descontão. E lá no site ele está custando R$129,90. Jéssica, que preço absurdo, não sei o quê. Sim, realmente ele é um precinho mais caro. Mas, gente, bota no papel. É 130 gramas de produto. Fui pesquisar outros Cleans e Balms, né? E assim, por exemplo, o da Letícia de Paula vem com 45 gramas e custa R$80 e pouco, R$60, dependendo da promoção e do site. O da Kiss New York também R$89, R$90, R$90 e pouco, dependendo do site. E ele vem com 80 gramas de produto. Esse daqui é 130 gramas, entendeu? Então, realmente é uma quantidade maior e o precinho é um pouco maior também. Eu achei que é um preço equivalente pela quantidade de produto. Olha o tamanhão, gente. Olha, o tamanho da minha cara. E, claro, né? Que o Cleans e Balm, pra quem nunca usou, é pouquinho produto. Que daí você espalha assim na mão, ele derrete, ele vira um olhinho. Você espalha no seu rosto e tira a maquiagem. Então, ele rende muito. Eu tenho o da Kiss, que eu uso. Ih, minha filha, tá há anos aqui já. Tá tipo um ano e meio já que eu tenho ele. E ele rende. Rende muito. Eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês. Então, o que eles dizem, né? Sobre o Cleans e Balm. Eu tô falando Cleans e Balm, né, gente? Mas é o bálsamo demaquilante, tá? Ele ajuda a derreter a maquiagem, tem textura macia. Que tira, além de tirar toda a maquiagem, também tira todos os resquícios de sujeira. Você... Eu já tinha visto a Bruna falar um pouquinho sobre ele lá no Instagram dela, né? Você pode, obviamente, usar quando você está super maquiada como eu. Ou também você pode usar no seu dia a dia só pra limpar a sua pele. Mesmo estando com maquiagem ou sem, entendeu? É... Você pode utilizar um pouco de água, porque ele emulsiona com água. Então, você aplica ele no seu rosto, pega um pouquinho de água, aí sim ele emulsiona. E aí você consegue fazer toda a remoção sem precisar utilizar outros produtos. Tipo sabonete... Não precisa, é só água, entendeu? Por isso que ele emulsiona com água. Ele é enriquecido com óleo de algodão, ingrediente que hidrata, nutre, garantindo equilíbrio natural da pele e umidade da pele. Ele tem extrato de Cherry Blossom, que tem toda a linha Cherry Blossom. Que eu já expliquei isso pra vocês lá na resenha da linha Cherry Blossom. É... Tem ação anti-inflamatória, dá uma sensação calmante. É... Que mais? E aí tá dizendo aqui como que faz pra utilizar. Então, com a mão seca, pegue uma quantidade desejada e até derreter no calor da palma da mão. Então, como eu falei, você já aplica um pouquinho na sua mão, derrete. E aí, quando virar tipo um olhinho, você vem aplicando no seu rosto, aí vem derretendo toda a maquiagem. Pega um pouquinho de água, emulsiona o produto e aí vem enxaguando tudo. E aí sim, tira toda a make, entendeu? Então, assim que faz pra utilizar o bálsamo demaquilante, tá? Agora vamos, então, falar um pouquinho sobre o Cleanser. O BT Cleanser, gente, ele custa R$38,90. É um gel de limpeza com sensorial macio. É... Também tem o extrato de Cherry Blossom, com tudo da linha. É... Tá dizendo que você pode usar diariamente, de manhã e à noite. É um sabonete facial, né, gente? Ele... Ele adere na pele, quase como uma jelly mask. E conforme você massageia, ele vai dissolvendo, espumando e saindo com a água. E tudo isso, enquanto você sente aquele cheirinho maravilhoso da coleção Blossom. Ele limpa e retira as impurezas e deixa uma lembrança sensorial maravilhosa, sedosidade da pele. Então eu vou fazer a limpeza, primeiro da maquiagem, depois a gente faz limpeza aqui com o Cleanser. Eu vou fazer essa limpeza lá na pia. E aí depois eu volto pra falar pra vocês um pouquinho do meu sensorial. O que eu achei... É claro que eu vou filmar pra vocês, né? Mas é que assim, a filmagem lá na minha pia não vai ser das melhores. Mas eu volto pra dar a minha opinião. Então o que eu achei dessa limpeza pra vocês, tá? Então bora lá, vamos utilizar os produtos lá na minha pia. Gente, até que eu consegui fazer um esqueminha aqui no banheiro. É... Esse banheiro aqui normalmente é o Rafael que usa. Então tá mais organizado que o meu. Eu peguei aqui uma espátula. Eu achava que vinha a espátula, gente. Pode ser que eu tenha perdido? Pode ser que eu tenha perdido. Será que vem a espátula? Me contem aí embaixo, nos comentários. Porque eu tenho certeza que vinha a espátula. Será que eu perdi já? Eu tô cheia de pelo do mano na roupa. E é isso. Eu vou pegar então um pouquinho do produto. Vou mostrar aqui pra vocês a textura, ó. Textura de Cleanser, de Balmy. Minha mão tá sequinha. E eu vou derreter o produto. Olha, ele vira como se fosse um olhinho. Vou dar uma derretida aqui na minha mão. Ele derrete super fácil. Tem uns cleansers que ficam meio esfarelentos, sabe? Esse daqui é bem tranquilo. Realmente o cheiro é maravilhoso. Aí eu vou tirar o cílio. E vou começar aqui a derreter toda a maquiagem. Deixa eu descer um pouco aqui. Nossa, gente. Tô apaixonada. Um cheirinho gostoso. Vamos ver se essa quantidade aqui vai ser suficiente, né? Eu tava com delineador, cola de cílios, lápis de olho. Tava com tudo. Tava com gel aqui na minha sobrancelha. Daqueles que grudam. Sabe aqueles que fixam? Só por Deus, gente. Que não saía mais. Com base alta cobertura. Eu vou emulsionar agora com água, né? Então eu vou pegar um pouquinho de água e vou colocar aqui no meu rosto pra continuar meio que derretendo tudo. Até o momento não estar dando os meus olhos. Eu estou de lente de contato. E então, agora eu vou lavar, gente. Eu me sujo toda quando eu lavo o rosto e a minha pia. É impressionante. Eu não sei me comportar. Ó, gente. Até o momento só água, tá? Que eu tô passando. Eu molhei o banheiro inteiro? Molhei. Essa toalha já tá suja de maquiagem? Já? Bem suja, por sinal. Já? Porque ela fica aqui. Eu sempre tô lavando minha mão nesse banheiro. Ela tá sujinha. Mas assim, tirou super bem, gente. Estou com uma baita de uma espinha. Olha, tirou muito bem. Muito, muito bem. Agora eu vou usar o cleanser. Cleanser gel de limpeza. Vamos ver se é fácil de tirar ele daqui. Ah, ele é bem molinho a embalagem. Eu tinha a impressão de que era duro, sabe? Que ia ter que ficar espremendo. Mas não é bem molinho, ó. É tudo transparente. Tem uma consistência. Como ela tinha falado, parece uma consistência meio jelly, né? Realmente, parece uma geleca, gente. Olha. Nossa, gente. Parece uma geleca. Olha. Nunca vi um gel de limpeza assim na minha vida. Só a Bruna Tavares mesmo. Mas ele realmente é muito suave. Estou sentindo a fragrância maravilhosa. Acho que eu passei demais, né? Obviamente. Mas a fragrância é maravilhosa. Eu não sei lavar meu rosto na pia, sério. Eu me sujei, me molhei inteira. Eu colocaria esses produtos no box. Porque eu sempre lavo meu rosto no box mesmo. Gente, não adianta. Mas assim, ó. O frescor da pele. Vocês não estão entendendo. É muito gostoso. Deixa muito macia a pele. Eu vou voltar lá pro estúdio pra gente falar mais. Gente, eu tô rindo. Porque olha a situação que eu deixei meu banheiro. Pessoa não tem. Olha, um pingo de cuidado com as coisas. Meu Deus. Não sabe nem lavar um rosto numa pia. Mas enfim. A pele, gente. Um vício. Sabe assim, daquela que você encosta e que tá limpinha, limpinha, limpinha. Ai, que beleza. Fazia tempo que eu não usava um sabonete facial assim gostoso desse jeito. Gente, que delícia. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Nossa, eu amei. Só Bruna Tavares pra lançar um gel de limpeza. Com uma textura jelly. Que parece uma geleca. Parece que tá passando um slime na cara. Mas que é maravilhoso. O resultado é incrível. Eu amei. Amei. Sério. O cleanser, sim. Ele é muito bom. Muito eficiente. Vocês viram ali. Eu nem quis deixar cortar muito, né? Pra vocês verem que... Opa. Pra vocês verem que realmente tirei tudo ali sem usar nenhum produto a mais. Sem usar demaquilante, lencinho, nada disso. Foi só os dois produtos que eu usei mesmo. E vocês viram que tirou tudo. Cadê delineador? Cílio grudado. Não tem nada. Cadê o treco da sobrancelha? Saiu tudo. E a pele fica um vício. Macia, gostosa. Não, gente. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Vou até aproveitar e passar aqui, ó. Que agora me empolguei, né? Eu já vou passar o Betel Petal Elixir. Que é muito gostoso. Que eu já tô com a... Que agora que a minha pele tá bem gostosa. Eu vou aproveitar, né? Que esse aqui também é da linha Cherry Blossom, ó. Muito gostoso. Maravilhoso. Só tenho isso a dizer. Eu já tava empolgada em testar o bálsamo de limpeza. Eu já imaginava que ia ser bom e tal. Mas o que mais me surpreendeu em testar esses dois produtos foi o gel de limpeza. Gente, de verdade, assim. Eu fiquei bem apaixonada. Então, me contem aí embaixo qual dos dois produtos que você mais curtiu. Que você compraria. Me contem tudo. Eu vou deixar o link da Sunset pra vocês. Se tiver outros links também, eu deixo pra vocês aí embaixo. Outras lojas que estão vendendo. E eu quero saber aí de vocês. O que vocês acharam? Esse gel de limpeza que parece um slime. Comenta aí tudo. Não esquece o like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau!